Quero levar meus próprios nomes ao templo, mas parece que todo o meu trabalho de história da família já foi feito. O novo recurso Descendência do FamilySearch vai me ajudar a encontrar nomes de familiares. Veja como funciona. Começo entrando no familysearch.org, usando meu nome de usuário e senha. Se ainda não tiver uma conta, você pode cadastrar-se aqui. Em seguida, clico em Árvore familiar. Mudo a visualização para Gráfico em leque e olho as datas de nascimento de meu antepassado. Encontro um antepassado que tenha nascido entre 1800 e 1830 e depois clico em Árvore. Mudo a visualização para Descendência, uma nova visão que mostra todos os descendentes de um antepassado que são registrados na Árvore familiar. Aqui, deixo desmarcada a caixa ao lado de Retratos para ver mais descendentes de uma vez. Os ícones de exibição da descendência me ajudam a saber onde começar minha busca por nomes da família. Esses ícones do templo identificam a situação das ordenanças do templo. O ícone Solicitar Ordenanças identifica as ordenanças do templo que ainda faltam. O ícone Registros sugeridos sugere coleções indexadas que posso usar para pesquisar essa pessoa. O ícone Problemas de dados me informa que pode haver problemas relativos às informações dessa pessoa. O ícone Sugestões de pesquisa aponta para as lacunas na árvore familiar em que podem estar faltando descendentes. Esta sugestão de pesquisa apontou para uma brecha de quatro ou mais anos entre dois irmãos. Essa lacuna sugere que pode haver um descendente faltando. Usarei os registros online e bancos de dados ou microfilmes em um centro do FamilySearch ou visitarei um arquivo para encontrar os descendentes faltantes. Quando encontro descendentes faltantes, os adiciono à árvore familiar. Verifico se há repetições e, em seguida, solicito as ordenanças do templo. A visualização da descendência tornou mais fácil encontrar nomes de familiares para levar ao templo.